Vale muito a pena a pessoa caprichar numa salada como essa, belíssima! Pra fazer esse refogado de repolho com linguiça, a gente vai usar 396 gramas de linguiça, eu tô usando a Toscana, mas você pode usar a que você quiser, a de frango, a que você gostar 300 gramas de repolho, meia cenoura ou uma cenoura pequena, eu vou usar mais ou menos uns 4 dedos, mais ou menos uns 15 centímetros dessa cenoura Azeite, eu vou usar pimenta da Jamaica, mas se você não tiver pode substituir por pimenta calabresa ou só a mesma pimenta no reino Chimichurri, 3 dentes de alho bem grandes, se o seu tiver pequeno pode usar mais O importante é que seja, pegue um saborzinho de alho que combina muito com a salada de repolho afogada Sal, vou usar também salsinha pra finalizar e vou usar também um pepino, uns rodelos de pepino, que é completamente opcional Claro que pra quem gosta, faz parte da salada, mas é opcional porque é muito mais pra decorar a travessa, como vocês viram na capinha Deixa eu mostrar a vocês o que é que eu vou fazer com o repolho Tem essa parte aqui mais grossa e essa parte eu vou tirar Aqui você guarda pra fazer um caldo Ou pica bem picadinho e dá pra fazer refogadinho também, hoje eu tirei E aqui eu vou cortar o mais fininho que eu conseguir Bem fininho Sem pressa Vou soltando Certo? Vou fazer isso com esse repolho aqui A cenoura, como eu disse a vocês, eu vou usar um pedaço de cenoura, uns 4 dedos, mais ou menos, 15 centímetros Porque ela vai entrar aqui muito mais com a função de tempero Porque cenoura, pra quem não sabe, cenoura é tempero também Ele equilibra a acidez de qualquer prato que você faça Substituir aquela colherzinha de açúcar, colherzinha de mel Então a intenção da cenoura aqui nesse prato vai ser essa Então eu vou ralar no ralo fino Certo? Bem fininho E ele vai ficar lá no refogado e dar mais sabor O alho eu já descasquei e no mesmo ralo que eu ralei a cenoura, no ralo fino Eu vou ralar esse alho, mas você pode picar, fatiar também pode Fazendo isso você vai dar mais sabor de alho Então quanto menor, mais sabor de alho vai ter a salada Eu vou fazer isso com os outros dois A linguiça é o seguinte Você pode tirar a pele e tirar toda a carnezinha de dentro que já é meio que moída Pode cortar em rodelas já assim Só que não vai ficar uma rodela tão perfeita Então primeiro eu vou dar um leve cozimento dela só pra ela firmar Certo? Olha só a linguiça Vou ligar o fogo Bota esse fogo alto Eu não separei a linguiça Deixei que é pra manter a gordura que tiver o sabor todo dentro dela E aí eu vou colocar um pouquinho de água só Só isso E vou tampar a panela e deixar ela cozinhar um pouco Já tirei a linguiça Eu deixei de beber por mais ou menos uns 10 minutinhos Sepou toda a água, tá vendo que pegou aqui no final Aí você deixa esfriar um pouco A minha ainda tá morna, tá um pouco quente Outra coisa que você vai notar é que vai ficar a gordura que eu falei Que é todo o sabor da linguiça Então você deixa, a gente aproveita se sair muito calmo E eu vou cortar rodelas Tá vendo, não muito fina Não, ainda tá firmaçando Não sei se dá pra vocês verem Aí você cozinhando antes Você garante que ela já esteja no ponto bom E facilita pra cortar Ou simplesmente você tira a pele Se não gostar Olha o caldo que eu falei Isso tudo a gente aproveita Vou cortar as duas linguiças Vou ligar a panela E vou deixar esquentar bem Pra colocar a linguiça Já esquentou um pouco Eu vou colocar aqui Duas colheres de sopa de azeite Pra iniciar Se precisar, a gente coloca mais E a linguiça E essa linguiça De vez em quando Eu venho e mexo Só pra dourar Então eu vou ficar mexendo Se tiver como espalhar Espalha E depois vira Uma por uma Se não tiver paciência E com uma quantidade maior Que estiver fazendo Basta ir virando De vez em quando Que ela vai dourando Com o alto Deixa aí que ela vai fritar Enquanto a linguiça frita Como eu falei Às vezes é opcional Mas, óbvio, né? Também faz parte De uma salada Eu vou pegar aqui Umas rodelas de pepino Vou cortar ela Pra ir assim Que ficar mais larga Eu vou comer Com casco de pepino Que eu gosto E vou procurar cortar Fininho Mas eu gosto Do sabor do pepino Então eu vou cortar Fininho Mas assim Sem ser na manorina Sem ser no Pateador Pra eu sentir a textura Do pepino Eu tenho aqui Uma quantidade boa De pepino Eu vou colocar aqui Nesse bolo aqui De gelinho De pós De jeito que você Passe a chamar E vou colocar aqui Uma colher de chá De tchui Tchui O tchui É um tchui Muito legal Pra vocês Começarem a comprar Porque ele é Uma junção De vários temperos Um pouco de sal Bem pouquinho E uma colher De sopa De azeite E vou deixar Aqui reservado Misturar Isso aqui E deixar reservado Na geladeira Pra quando finalizar o prato Mistura bem Basta em todas as rodelinhas Pode botar a mão Deixar reservado Na geladeira Até a hora E acrescentar na salada Olha isso Já tá bem fritinho Do outro lado E aí eu vou virar Agora Todas elas Pra ficar do outro lado Também Pode ver se ela vai fritando Lembrando que ela já tá Precozida Então aqui O processo é rápido Aí você deixa O jeito que você achar Mais fritinho Menos fritinho E dá uma leve fritura Só dos dois lados E lembrando que Não tem todos É só Pra não ficar todos Com os outros dois lados Brancos Aí a gente dá uma Misturada Porque na verdade Ele já tá todo cozido Eu vou colocar a cenoura Raladinha Bem fina Vou colocar o alho Meu fogo é muito alto Então eu vou baixar ele Vou colocar Uma pontinha Da colher de chá De pimenta Da jamaica E como eu falei Vocês podem substituir E pra complementar O sabor do piquinho Que eu vou usar Eu vou colocar também Uma colher de chá rasa De chimichurri Agora eu já posso entrar Com o repulho Porque o alho E a cenoura É bem rapidinho E como eu falei A cenoura aqui É um tempero Então aqui vai entrar já O repulho O repulho como um reino Só que ele vai dar Uma murchada Ainda Então aqui delicadamente A gente vai Deixa eu colocar aqui Vou colocar mais três Pilhas de sopa de azeite Uma Duas Três Sal Não A gente Depois você experimenta Se precisar Bota mais Porque Já tem sal Na limissa E a limissa Sofa alguma mudança E aqui Polo baixo Por enquanto Até pra poder Não espalhar tudo E sair da Panela Porque você pode Fazer uma panela Mais fina Maior Mais funda Você vai Se delicadamente Esse repulho Vai murchar E você quer Que ele pegue Todo o sabor Do alho E da limissa E dos temperinhos Também Que a gente Colocou A cenoura O azeite O sal A pimenta O chimichurri Vou ficar fazendo Isso aqui Até refogar Esse repulho Olha como Já uma boa Murchada E olha como Já está bem Refogadinho Isso aqui Você escolhe Mais ou menos Para mim Aqui está suficiente Vocês que estão Assistindo o canal Estão chegando Agora No canal Se inscrevam aí Para me dar uma força Deixem um like Não esqueçam não Que isso faz muita falta Para a gente Que está trabalhando Aqui no youtube Tá bom Já agradeço Vou experimentar O sal E a pimenta Para mim Falta um pouquinho Mais de sal Eu estou colocando Sal rosa E esse meu sal É grosso Então normalmente Já é do tipo Do sal Ele salga menos Então vocês Coloquem Pitadinhas mesmo Assim Não coloquem De uma vez Só uma colher De chá É para não salgar É por isso Que eu não Sou a favor Daquelas medidas Medida padrão caseira Isso não existe Isso é coisa Da indústria Do comércio Para poder vender Porque você Medida caseira É aquela que você Tem em casa Aquela medida Foi determinada Por algum chefe Alguma pessoa Da França Seja lá De onde for Que determinou Que o tempero dele Era bom E que a quantidade Ia valer Para todo mundo Então Coloquem Venda e venda Mas o que não É medida padrão caseira Não Que isso não existe Medida padrão caseira É isso aqui E paladar Você experimenta Ver como é que está o sal E com a prática Você vai vendo Ah Eu sempre coloco Duas pitadinhas Uma pitada de um dedo Uma pitada de dois dedos Com isso Você vai pegando prática E vai sabendo Quanto precisa de sal Se for com colher de chá É a colher de chá Que você tem Então não existe Medida padrão Caseira não Só para comer Isso mesmo Já a xícara É outra coisa Porque você compra A xícara de louça Algumas é 220 Outras é 250 Então quando você Comprar padrão Xícara padrão Você está comprando ali Sabendo que Aquela padrão Que você comprou Que você escolheu comprar Todos vai ser 250 Ou 220 Certo? Então quando você Então quando você Estiver vendo Um cozinheiro Que você gosta Que sempre usa 220 Você já sabe Que a sua medida É de 250 Então é um pouco menos Vou experimentar novamente Perfeito Desligar E agora eu vou montar o prato Escolhi uma travessa de vidro Porque foi mais bonito Para colocar assim Já que a gente vai colocar Muito como decorativo Aqui os pepinos Então aqui eu vou colar Aqui nas paredes E o resultado é aquele Que você vira na capinha Vou circular Não tem problema Se cair não Tá vendo? Eu vou colando assim E se Por exemplo Tiver mais pepino Eu vou colocando por cima Eu vou usar esse pepino todo Quebradinho também vai Certo? Vou fazer isso Na travessa toda Já o meu pepino Que eu tinha reservado Para fazer A quantidade de pepino Aqui a travessa Que você vai fazer É o seu gosto E aqui eu vou colocar Aqui no meio Essas partezinhas Fretinhas Vocês estão vendo É do chimichurri Porque ela tem um monte De temperinho Como eu falei Oréga Tem um monte de coisa Eu vou colocar aqui Olha que delícia Para essa quantidade aqui Eu vou deixar lá Na descrição do vídeo Não esqueçam de passar lá Essa quantidade de linguiça Foi suficiente Quase 400 gramas Para 300 gramas De refúgio Isso aqui para mim É um prato único Mas com certeza Quem não quer comer arroz Substitui aqui Coloca isso aqui Com um feijãozinho Só Repulho com feijão É uma delícia Quem come arroz Come com arroz Até para um recheio De uma torta salgada Você coloca isso aqui Já é um recheio maravilhoso E pode servir Quente Fria Gelada Porque a gordura Que tem aqui É a gordura do azeite E na geladeira Não tem problema A cenoura Está vendo Ela quase não aparece Mas quando você experimenta Aí você vê Que delícia que é E não precisa de colocar mel Não precisa de colocar açúcar E a acidez aqui Perfeito Delícia E como eu disse a vocês Eu vou finalizar com salsinha Mas você pode colocar aqui Cebolinha Também pode substituir aqui A proteína Frango desfiado Frango picadinho Calabresa Ó Que delícia Façam E deixem nos comentários Para mim Se vocês fizeram Certeza Que vai fazer sucesso Para você que goste De uma saladinha Como eu falei Não precisa do pepino Mas o pepino Também faz parte De uma boa salada Para quem gosta Como eu gosto Então façam E olha que prato lindo Está vendo Vale muito a pena Então é isso Façam e deixem nos comentários Se quiser Está bom Legal né gente Essa receita Então Quem não fez ainda Faça Comenta aí Me ligam o que achou Que eu vou gostar de saber Está certo Vão lá na descrição do vídeo Que eu deixo todos os ingredientes Como sempre Todos os detalhes Para vocês E não esqueçam De se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar um like Que é para me ajudar Está bom Beijo para vocês Até o próximo vídeo